Vestido e amado nas armas de Jorge Meu santo de fé não me deixa na mão O protetor não me deixa batido Renova minhas forças, me tira do chão A vida se move com intensas batalhas Ai, ou num dia outra luta um dragão Então eu invoco e saludo a algum São Jorge guerreiro me dê proteção Com fé e otimismo acredito nos sonhos No aprendizado que a vida nos dá Acerto e erro mais um carinhão Em busca da luz que está sempre a brilhar Lugares sombrios já não me assustam O medo e o cansaço não tem mais valor Entrego aos planos que a vida reserva Ao filho de Ogum que combate no amor Marchando e lutando o meu foco é constante Ogunei, meu santo protetor, meu pai Não há tempestade, dragão ou gigante O filho de Ogum balança, mas não cai Salve Jorge Lerê Lerê Salve Jorge Salve Jorge Salve Jorge